Cheguei a Jerusalém há cinco anos tentando entender melhor o que Deus queria da minha vida. Comecei a fazer voluntariado em diversas realidades aqui na Terra Santa, com crianças deficientes e depois com jovens e filhos de imigrantes. Depois de algum tempo, de forma inesperada, quando já conheci o local, esse trabalho chegou até mim. Convidaram-me para participar de um projeto chamado Evangelho de Jerusalém. De origem espanhola, Maria Ruiz é membro da Ordo Virginium da Diocese de Jerusalém, consagrada em novembro passado, numa cerimônia na Igreja do Patriarcado Latino de Jerusalém. O seu amor pela iconografia nasceu de um caminho de oração e, através dos ícones, comunica sua relação com Cristo. É maravilhoso realizar este trabalho para a pequena Igreja de Jerusalém, que é também a mãe de todas as igrejas. Mesmo sendo um trabalho velado, mas em si ele leva a luz do Evangelho ao mundo inteiro. O envolvimento de Maria com a arte é um legado familiar. A princípio, a iconografia não a atraía porque via os rostos muito distantes da realidade. Mas, a certa altura, ela se permitiu observar melhor e, desde então, os rostos se tornaram suas peculiaridades. Em seus ícones, ela escolhe mostrar detalhes, lugares e símbolos da Terra Santa. Ela nos mostra seu ícone favorito. A representação da Imaculada Conceição não existe na tradição oriental porque é um dogma moderno da Igreja Católica. Tivemos que encontrar uma maneira de representá-la no mesmo estilo. Eu não sabia como fazer. Fiz muitos rascunhos. Nenhum era bom. O patriarca pensou na Imaculada Conceição Franciscana, que é uma representação muito típica dos franciscanos, onde Nossa Senhora com o menino tem a serpente sob os pés. O detalhe é justamente o menino Jesus que, com a cruz, está aniquilando a serpente. Essa representação é muito singular para mim, pois foi graças à cruz de Cristo que Maria se tornou Imaculada. Existe também toda a relação de Maria com o seu Filho e, acima de tudo, a importância teológica deste dogma para nós. Neste mês em que se celebra a Imaculada Conceição, dirigimos as nossas súplicas pela paz à Virgem Maria, Mãe de Cristo, e pedimos àquela que tem sustentado a Igreja Nascente que volte a olhar para os seus filhos. Mãe de Cristo